A Transávia vai abrir uma nova rota doméstica entre o Porto e Ponta Delgada na próxima primavera, inaugurada a 27 de março de 2022. Depois de anunciar recentemente duas novas rotas de verão, a ligar Paris e Amsterdão à ilha de São Miguel, nos Açores, a subsidiária Low Cost do grupo Air France KPLM propõe agora uma nova ligação sazonal interna no mercado português. A segunda, depois da anual e bastante bem-sucedida Porto-Funchal, entre o Porto e Ponta Delgada, a partir de 30 euros. O voo vai operar apenas com viagens de ida. O novo serviço Porto-Ponta Delgada vai funcionar com até dois voos semanais, às quartas-feiras e domingos. O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Arthur Lima, acompanhado pelo diretor regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Carlos Amaral, participou esta sexta-feira, dia 17 de dezembro, na 46ª Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América, que se realizou em Lisboa. Na agenda desta reunião, foram abordados assuntos relacionados com a base das lajes, designadamente o ponto de situação relativo à descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória e a cooperação entre a região autónoma dos Açores e os Estados Unidos. Arthur Lima reiterou que a primeira prioridade no relacionamento com os Estados Unidos passa pela resolução efetiva da situação ambiental na Ilha Terceira, defendendo a urgência na descontaminação integral dos solos e aquíferos localizados na cidade praiense. Nesta matéria, o governante alertou que, apesar dos avanços alcançados nos últimos meses, a saúde da população civil e militar continua em risco. No ponto referente à cooperação com os Açores, o vice-presidente do governo lembrou que a cooperação com os Estados Unidos implica maior intensificação de contactos de ambas as partes, elencando domínios de interesse comum, como é o caso da transição energética, da economia azul ou da monitorização das alterações climáticas.